Era uma vez em uma pequena vila, morava um garoto chamado Neymar. Neymar era conhecido por sua preguiça e falta de ambição. Ele tinha o hábito de desperdiçar tempo e procrastinar em tarefas importantes, apesar dos constantes conselhos de sua família e amigos para valorizar o tempo. Em um dia ensolarado, um sábio ancião chamado Senhor Oliveira chegou à vila. Ele era conhecido por sua sabedoria e habilidade em resolver os problemas das pessoas. A notícia se espalhou rapidamente e logo Neymar soube da chegada do Senhor Oliveira. A curiosidade despertou nele e ele decidiu buscar a orientação do velho homem. Com respeito, Neymar se aproximou de Senhor Oliveira, que estava sentado sob uma grande árvore banyan. Ele perguntou, Senhor, me disseram que você possui grande sabedoria. Poderia me orientar sobre como aproveitar ao máximo a minha vida? Senhor Oliveira sorriu, compreendendo as lutas do jovem. Ele pegou uma ampulheta de sua bolsa e entregou-a a Neymar. Esta ampulheta simboliza o tempo, disse ele. Cada grão de areia representa um momento precioso de sua vida. Neymar segurou a ampulheta, sentindo o peso de seu significado. Senhor Oliveira continuou. Quero que você imagine que cada grão de areia caindo nesta ampulheta é uma oportunidade desperdiçada. Cada vez que você procrastina ou perde tempo, um grão se vai para sempre. Neymar percebeu a gravidade de suas ações e ouviu atentamente enquanto o Senhor Oliveira prosseguia. O tempo é um presente precioso, meu rapaz, disse o ancião calorosamente. Ele não espera por ninguém. Cada segundo que passa é um segundo que você não pode recuperar. Se você continuar a desperdiçá-lo, acordará um dia cheio de arrependimentos. Neymar perguntou. Mas como posso mudar? Como posso valorizar o tempo e aproveitá-lo ao máximo? O sorriso de Senhor Oliveira permaneceu. Isso começa com pequenos passos, disse ele. Comece definindo metas e priorizando suas tarefas em partes gerenciáveis. Concentre-se em completá-las uma a uma. Aprenda a gerenciar seu tempo de forma eficaz. Lembre-se, o sucesso vem para aqueles que entendem o valor do tempo. Neymar levou o conselho a sério e decidiu mudar seus hábitos. Ele começou a organizar sua rotina diária, estabelecendo prazos específicos para diferentes atividades. Ele evitou distrações e concentrou-se apenas na tarefa em mãos. Gradualmente, Neymar notou uma mudança positiva em sua vida. Dias se transformaram em semanas e semanas em meses. A nova dedicação e disciplina de Neymar valeram a pena. Ele realizou tarefas que havia adiado por anos, perseguiu suas paixões e descobriu talentos ocultos. Os moradores da vila ficaram maravilhados com a notável transformação que testemunharam em Neymar. Com o tempo, Neymar percebeu que o verdadeiro poder do tempo não estava apenas em realizar tarefas, mas também em nutrir relacionamentos. Ele passou tempo de qualidade com sua família e amigos, apreciando os momentos compartilhados. Ele entendeu que o tempo era um recurso limitado e que cada segundo gasto na companhia de entes queridos era um tesouro. Os anos passaram e Neymar envelheceu. Sua vila o homenageou por suas notáveis conquistas e pelo uso sábio do tempo. Ele compartilhou sua jornada com a geração mais jovem, inspirando-os a apreciar cada momento e aproveitar ao máximo suas vidas. A história de Neymar se espalhou para além da vila, inspirando inúmeras pessoas a reavaliar sua relação com o tempo. As pessoas começaram a entender que o tempo não era apenas uma mercadoria, mas um presente precioso que precisava ser valorizado. Assim, a vila prosperou com a sabedoria de Senhor Oliveira e a transformação de vida de Neymar, lembrando a todos a importância do tempo e seu poder de moldar destinos. A história de Neymar e a lição sobre o valor do tempo ecoam em nossas vidas, nos lembrando diariamente da importância de cada momento, da busca pelo crescimento pessoal, da apreciação das relações e da construção de um futuro significativo. Neymar descobriu que o poder de mudar nosso destino está nas escolhas que fazemos a cada grão de areia que cai na ampulheta da vida. Obrigado por acompanhar esta história. Inscreva-se no canal Inspiração Cristã para receber mais histórias e lições como essa.